Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um dia da semana de lives Viva Seu Jardim. Vamos chegando, vamos esperando todas as pessoas entrarem. Olá, boa noite, Ana Cury, Maria, Lúcia já entrou já. Tudo bom, Lúcia? Daqui a pouquinho te chamo. Cláudia, Anísia, boa noite, boa noite, Samuel, Samuel Horto Orgânica, tudo bom, Samuel? Joia, Kaique, Terra Roxa Floricultura, Everaldo já entrou, diretor, Rodolfo, boa noite, boa noite a todos. Pessoal, pessoal que está entrando agora, vamos ajudar a aumentar esse número de visualizações. Está vendo do lado ali uma setinha ou um aviãozinho? Clique ali e envie para todos os amigos que vocês conheçam para a gente aumentar esse número de visualizações e para que mais pessoas aprendam a cultivar hortas e temperos, que hoje o tema é hortas e temperos, com Lúcia Borges, da Vida no Jardim. Então vai ser bem bacana, a gente vai falar sobre o cultivo e na prática. A Lúcia, com muito carinho, preparou muita prática, foi bem bacana mesmo. Durante a semana toda ela foi se preparando, fazendo plantio também, preparando as mudas para fazer replante. Vai ser muito legal, vai ser uma live prática hoje, a gente vai aprender bastante com a Lúcia. Está bom, pessoal? Vai mandando aí, manda um aviãozinho, quem chegou agora, clica no aviãozinho e encaminha, compartilha com o pessoal do Instagram para receber. O pessoal perguntou se dá para compartilhar no WhatsApp, na verdade dá para compartilhar também, Luquinha, pessoal do marketing. Ou só no Instagram, pedir apoio para o marketing. Vamos dar uma olhadinha já na retorno. A gente vai confirmar aqui, o pessoal do marketing vai confirmar se dá para compartilhar no WhatsApp também. Mas faz o seguinte, copia o link da bio da Forte Jardim para entrarem lá e fala que a Forte Jardim entrou, Forte Jardim Underline Oficial. Daí no WhatsApp, copia o link lá da bio da Forte para o pessoal ficar sabendo. Pelo Instagram, quem tiver Instagram, fica fácil. Clica no aviãozinho ali, clica na setinha e aí vai mandando para quem você conhece, para mais gente entrar e para ser uma live bem bacana. Já atingiu mais de 100 pessoas aí, o pessoal está chegando. Copia o link e manda para a galera no WhatsApp. O pessoal vai copiar o link e mandar para a galera também. O pessoal falou, já mandei, Cleide. Valeu, obrigado, Cleide. Boa noite, boa noite a todos que estão entrando agora. Vou chamar a Lúcia Borges agora, só colocar o fone aqui, só um minutinho, para ficar melhor ainda o som. E daqui a pouquinho a gente já vai chamar a Lúcia Borges. Só um minutinho. O pessoal do marketing acompanha para ver se está ouvindo bem. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo bem, a gente coloquei o fone agora aqui. Dê um joinha para a gente, fala que está ouvindo legal. O pessoal vai estar olhando aqui e vendo se vocês estão me ouvindo bem. E o pessoal que está chegando agora, não deixem de enviar essa live para mais pessoas. A gente já passou de 100 pessoas. Para todo mundo aprender, hoje o tema é hortas e temperos. A gente colocou aqui uma alface para simbolizar as hortaliças e vários temperos aqui. Cebolinha, salsinha, hortelã também, que acaba entrando em temperos também. E manjericão. Vamos chamar a Lúcia Borges então. O pessoal do marketing vai aceitar a solicitação. Está com a gente aqui para falar sobre hortas e temperos. Só lembrando, pessoal. Oi, Lúcia. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo que entrou aí. Sejam bem-vindos ao meu jardim. Hoje eu vim para o jardim na semana. Viva o seu jardim. Um prazer, Lúcia. Muito bom ter você aqui nessa semana com a gente. Vai ser uma live bem bacana. Sinta-se à vontade. E o que o pessoal quer ver é tudo na prática, né? Você preparou com tanto carinho essa semana aí. Toda trabalhando. Tem muita coisa, gente. Olha aqui, olha. Eu vou mostrar e vou virar o telefone para vocês verem tudo na prática. Eu vou fazer plantio. Tem muita coisa preparada aqui para que vocês possam aprender tudo sobre horta e temperos. Bacana. Agora a gente vai bloquear os comentários, tá? Só para a gente conseguir visualizar a Lúcia mostrando a prática, tá bom, pessoal? E no finalzinho a gente volta com os comentários ali, ativa de novo, para vocês falarem o que vocês acharam da live e também colocarem perguntas. Se vocês tiverem perguntas, tem uma caixinha de perguntas ali, tem aquele balãozinho com a interrogação. Deixa a sua pergunta lá que no final a gente vai estar respondendo também. E depois, quando terminar a live, caso a sua pergunta não seja respondida, a gente vai deixar também nos stories uma caixinha de pergunta. Que aí você pode estar colocando a sua pergunta depois da live e aí a Forte responde também. E também, já aproveitando, só para falar um pouquinho, para lembrar vocês que a gente tem cursos online de graça também. Que se chama Academia Forte Jardim. Segue a Forte Jardim no Instagram, lá no link, na bio, tem o link da Academia Forte Jardim. Você clicou lá, você já se inscreve e faz os cursos gratuitos. E tem curso de hortas e temperos também. Lúcia, é com você. Se apresenta. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Algumas pessoas já me conhecem. Eu vi que tem aluno meu aí também. É um prazer estar nessa semana tão especial que a Forte Jardim nos preparou. Semana Viva o Seu Jardim. Eu estou no meio do meu jardim, com luzes aqui para me ajudar a escurecer demais. Para que vocês possam viver o jardim meu aqui junto. Para que vocês tenham total segurança. Para fazer a horta funcionar. Para ter sucesso com seus temperos. E eu tenho muitas coisas legais para fazer. Eu sou Lúcia Borges. Sou paisagista há mais de 25 anos. Tenho um canal no YouTube chamado Vida no Jardim. Eu garanto que tem alguém aí que é do Vida no Jardim. Eu quero coração para quem é do Vida no Jardim. E como o Marcos falou. Manda aviãozinho para todo mundo. Vamos convidar. Vamos encher a live. Vamos cultivar nossos alimentos de uma forma saudável e prazerosa. Porque é muito gostoso. Estou me sentindo privilegiada de estar no meio da semana Viva o Seu Jardim da Forte. Junto com vários profissionais incríveis. Carol já passou falando de orquídeas. O Randal ontem também. Com as suculentas que são tão fofas, tão gordinhas. Amanhã o Samuel vai falar das Urbandiangos. Ainda tem a Cláudia Mille. Então é um time muito legal. Todos os profissionais que atuam na área, que gostam do que fazem. E que junto com a Forte aqui está tentando fazer a semana brilhar e ser um sucesso. Muito obrigada a Forte e você, Marcos, por estar aqui participando aí dessa live. Que eu acho que vai ser muito legal. A gente que agradece a participação, sua participação. Sinta-se à vontade, tá? É com você agora. Eu tentei dividir nossa live em alguns momentos. Eu vou falar alguma coisa rapidinha na parte teórica. Mas a maior parte do tempo, vocês não vão ver minha cara. Porque eu vou virar a câmera para que vocês me vejam plantando passo a passo. Então eu vou dar dicas de como você ter sucesso com as hortaliças, as ervas e temperos. Porque é muito importante a gente ter sucesso. Porque diferente das ornamentais, a gente vai se alimentar dessa planta. Então elas têm que estar crescendo saudável. Elas têm que estar desenvolvendo o bem. Para que a gente coma e se alimente bem. Porque aquilo que a gente come, já diziam isso. E a gente precisa de comer bem. Principalmente no tempo que a gente está vivendo. E nada mais prazeroso do que poder produzir seu próprio alimento. Então eu vou mostrar situações bem fáceis de fazer. Jardineirinhas pequenininhas que a gente pode usar. Vaso que a gente pode ter. Às vezes numa janela ensolarada, num canto da varanda. Apartamento, casa. Eu tenho horta. Eu moro numa casa. Eu tenho horta em canteiro. Eu tenho horta em jardim vertical. Eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível. E eu tenho horta em vasos de diversas maneiras. Então é possível. E eu tenho também uma horta que é o micro verde. Vou pegar aqui só uma palinha. Que é plantio de mudinhas pequenininhas. Que a gente pode colher e comer muito rápido. E nesse caso aqui, eu não preciso nem de espaço e nem de sol. Então as primeiras questões que eu queria abordar, Marcos. É que para ter sucesso com a hortaliça e o tempero tradicional. Da forma tradicional. A planta grande, como esse tomilho que está aqui. Gente, não dá para vocês sentirem o cheiro. Eu estou com uma hortaliça aqui. Que eu não sei se você conhece, Marcos. Você conhece? É peixinho, né? Peixinho da horta. Que é muito legal. Ela é toda pilosa, né? E é uma coisa muito interessante. É uma punk que as pessoas estão cultivando. Dá para cultivar em vasos. Olha que lindona. Está prontinha para a gente colher e fazer um prato bem saboroso, né? Sim. Essas plantas, nessa forma tradicional. Elas precisam de sol. Então a primeira questão é cultivar em um ambiente que tenha pelo menos. Eu falo o mínimo, mínimo, mínimo. Para algumas espécies. Como é o caso, às vezes, de um manjericão. É ter pelo menos duas a três horas de sol por dia, tá? Umas plantas como hortelã, que eu estou aqui com ela atrás aqui. Linda também, cheirosa e aromática. Mas para cultivar, alecrim, pimentinha. Para cultivar alface linda que você está aí. Salsinha e cebolinha que eu vou plantar aqui. A salsinha talvez eu conseguiria plantar num menos tempo de luz, né? Mas eu no mínimo quatro horas. Então, assim, a luminosidade é fundamental para que a gente tenha luz crescendo em tudo. Não tenha nenhum pedaço apodrecendo, mofando com fungos, né? Porque não tem que aplicar nenhum produto. Existem vários produtos que a gente pode aplicar. Inclusive da Forte, que eu acho super interessante. Porque são produtos próprios, específicos. Mas a gente, para alimento, quanto mais sol, mais bem certinho. Projetar, às vezes, onde você vai cultivar. Proporcionar, às vezes, um espaço bom para ela desenvolver. Um substrato fantástico que para ela se enraizar. Isso é o sucesso. Então, sol. Duas, três horas para algumas espécies. Mas para a maioria, no mínimo, quatro horas de sol. Uma terra bem bonita, bem saudável, bem solta. Para ela poder se enraizar. A planta se enraizando, ela vai prosperar. Ela vai crescer, vai desenvolver. Regas regulares. Algumas espécies precisam de mais água. Outras espécies precisam de menos água. E uma das questões que mais me fazem perguntas é. Quanto de água que eu ponho? Vai depender do tipo de recipiente que você estiver cultivando. Se você está cultivando um recipiente que é impermeável. Como são os paletilenos, os plásticos. Às vezes, uma cerâmica que você passou, uma impermeabilizante. Essa cerâmica vai manter mais úmido. Se você está cultivando numa cerâmica sem impermeabilização. Num vaso, às vezes, de cimento. Num vaso de fibra. Ele drena pelas paredes do vaso também. Então, rega, mesmo que seja uma planta de rega moderada. Vai ter que ser mais frequente. Então, é muito importante a gente observar o substrato. E para isso, quase todo mundo fala. Enfia o dedo na terra. E percebe essa umidade. Então, você sabendo cuidar. Eu escolhi uma janela que é ensolarada. Eu escolhi um cantinho bem legal. Eu vou conseguir já ter. Nem que for um vasinho, uma jardineira. Conseguir colocar essa espécie. Interessante saber também as espécies que vão se desenvolver melhor na sua região. Bem como as espécies que você vai querer cultivar. Tem gente que não vai querer cultivar o peixinho. Tem gente que não gosta de tomilho. Então, qual que é a erva que você gostaria de cultivar? Vários influencers, vários sites. Existem técnicas que ensinam, às vezes, a gente entender um pouquinho sobre a planta. Pesquisa na internet. Pesquisa aqui no Instagram. Pesquisa no canal Vida no Jardim. Pesquisa em livros, revistas. Que a gente vai encontrar informações sobre aquela espécie. Mas, em modo bem geral, é isso que eu estou falando. Sol, terra boa. Um substrato bom. A gente fala terra, mas nem sempre precisa ser exatamente uma terra. Lógico que não tem substrato. Eu estou fazendo ali agora. Tem a terra do jardim. A gente consegue incrementar com alguns elementos. Adubar a terra, para que a planta se desenvolva bem. Colocar ingredientes para deixá-la soltinha. Regas regulares. E esse cuidado de observar. Então, você vai observar. Tem uma folhinha amarelando. Vamos tirar. Começou a aparecer uma praga. Vamos tentar retirar de uma forma mais orgânica, mais natural. Senão, a gente vai ter que fazer alguma aplicação de defensivo um pouco mais específico. E saborear. E pôr a mão na terra e saborear. As formas que a gente tem para fazer as mudas são tanto as sementes que a gente compra no mercado. A gente colhe da própria planta. Como também mudas. Algumas espécies. Por exemplo, um tomilho desse. Eu consigo dividir a muda. Aqui está fácil de mostrar. Essa planta. Porque eu consigo dividir a muda também. Então, aqui a gente consegue ver que eu tenho uma. Uma torceira maior. E pelo menos três mudas grandes eu já tenho aqui. Vocês nem estão me vendo, né? Três mudas grandes eu já tenho aqui. Nesse meu vaso. Então, a gente consegue dividir muda. E eu tenho um manjericão aqui, ó. Que está esperando a live aqui. Os cuidados da live. Está com flor. Eu plantei de galho. Eu peguei a ponta do caule. Coloquei em água para enraizar. Existem produtos que aceleram isso, né, Marcos? Depois a gente pode até falar. Que ajudam a planta a produzir raiz. Quando a gente faz um replantio. Quando a gente faz uma muda por estaca. Ou mesmo uma muda de divisão de torceira. Porque a planta tem pouca raiz. No caso da minha estaca, não tinha raiz nenhuma. E olha que tamanhozão que está meu vaso, né? E a gente é colher a planta também, né? Então, é uma coisa de saber colher. Manjericão é delicioso. É todo saboroso. Vários pratos a gente pode utilizar. E existem algumas técnicas. Eu vou falar. Eu vou fazer o plantio. E depois eu vou mostrar a manutenção dele. Nesse caso aqui, eu preciso de adubar esse meu vaso. E eu preciso de dar uma poda. Porque no caso do manjericão, se eu deixar as inflorescências, vai perder o vigor. A planta vai começar a atrofiar. Vai ficando ruim. Vai perdendo folha. E eu daqui a pouco vou ter que descartar. Então, daqui a pouco eu mexo com ele aqui de novo. É muito legal isso. Porque muita gente acha que o manjericão... Ah, está dando flor. Está bonito, né? Mas a gente não come a... Dá para comer a flor, né? Até comer estível. Mas geralmente as pessoas não comem flores, né? Então, seria interessante fazer a poda para ter mais folhas. Para tirar. Eu, inclusive, uso, às vezes, para aromatizar um chá. Para finalizar um prato. Decorar uma salada. Finalizar um prato que eu vou servir à mesa. Às vezes fazer algum molho. Alguma ensopada. A gente pode pôr a flor que a pessoa nem está vendo. Está comendo. E é muito aromática também. Às vezes até para colocar do lado da cama. Para você ter um sono legal assim também. É bem suave. É muito gostoso esse tipo de situação. Legal. Eu estou aqui para fazer o plantio. Eu tenho muita coisa para fazer. E eu prometi que eu não vou falar muito. Eu vou fazer na prática. Eu vou virar a câmera, Marcos. Me permite aqui sair de cima. Sim, claro. O pessoal quer ver isso. É isso, né? Eu vou só preparar aqui. Eu estou com uma jardineirinha. Só explicar aqui para vocês. E eu já fiz a drenagem que eu vou mostrar agora. Só vou virar a câmera para que vocês possam enxergar perfeitamente. Aqui, não está bom? Beleza. Dá para ver sim. Ótimo. Aqui, gente. Essa jardineira é uma jardineira pequena. Se a gente conseguir um vaso maior, melhor. Porque a planta cresce mais. Dá para cultivar aqui? Claro que dá. O que vai acontecer é que eu não vou ter uma muda muito desenvolvida. Então, a gente fala aqui, no mínimo, uns 15 centímetros aí de altura seria interessante. A gente fala em litros também, em vasos, né? Para as mudas pequenas, o ideal seria 2. Para as mudas maiores, o ideal seria 4 até 6 litros. Então, uma planta mais arbustiva. Por isso que é bom conhecer a planta. A drenagem é fundamental. Porque a drenagem, ela não vai deixar o substrato ou a terra compactar. Um excesso de rega que eu fizer não enxergar demais o meu substrato e depois não compactar. Eu estou usando um substrato especial aqui que já vai facilitar isso de não compactação e desenvolvimento das raízes. Mas, mesmo assim, eu vou colocar a drenagem por causa desse excesso. Eu tenho que cultivar o ar livre para tomar sol. E se chover uma semana inteira? Ela tem que drenar. Então, eu coloco a argila expandida. Muitas pessoas falam, Lúcia, eu não tenho argila. Pode ser outra coisa? Claro que pode. Pode ser brita, pedra britada. Pode ser caco de telha, caco de vaso quebrado, isopor, rolha. É muito interessante. Se eu colocar a camada de terra diretamente em cima da drenagem, o que vai acontecer é que ela vai sair aqui por baixo. Então, a terra, o substrato, vai preencher esses espaços da drenagem. Então, ela vai impedir a drenagem de funcionar perfeito e eu vou perder terra aqui. Para isso, a gente coloca ou uma camada de areia. A gente faz isso muito em canteiros grandes. Ou essa manta, que é a manta de drenagem. Que é uma manta que a gente coloca por cima para que ele fique cobrindo. Ela vai fazer como se fosse um colador de café. Então, é isso que a gente vai ter aqui. E ela vai coar aqui a nossa... Vou virar mais um pouquinho. A nossa terra, substrato aí. A minha ideia é fazer uma jardineirinha bem fofa. Eu estou com mudas aqui e eu estou colocando salsinha e cebolinha. A minha ideia é usar exatamente salsinha e cebolinha. E a minha ideia é fazer duas salsinhas e duas cebolinhas. Dá certo porque elas são plantas que não se alastram muito. Mas de antemão eu já falo. Talvez a salsinha e a cebolinha não vão desenvolver tolceiras tão grandes. Numa jardineirinha pequena dessa, em geral eu ponho três. Eu poderia pôr três. Poderia pôr só uma muda. Então, aí vai fazer na posição que a pessoa quiser. Se eu fosse plantar um tomilho, por exemplo, ou hortelã que se espalha bastante, eu ponho uma só porque ela vai se espalhar. Então, vai depender da planta. Essas duas crescem mais para cima. É possível cultivar. Eu tendo uma rotatividade de colheita boa, eu vou ter muda de um tamanho legal, sem uma ocupar muito espaço da outra. Então, eu vou usar as quatro para ficar bem bonita a nossa jardineira. Vou usar o substrato aqui, que é o nosso condicionador de solo da Forte Floreiras, que é uma coisa super interessante porque ele já está completo. Então, aqui eu já tenho um material rico em fibras, ele é muito solto, tem um material de ingredientes fantástico e já vem adubado. Então, eu não posso ter que misturar nada, simplesmente despejar sobre a minha jardineira. Mas se você não tiver esse substrato, você pode fazer com terra. Até terra com esterco, né? A gente pode utilizar. Às vezes tem que enriquecer essa terra. Aqui, ó. Eu abri o saco, estou colocando aqui a camada. Vou acomodar no fundo essa camada, vou tirar meu tomilho da frente. Estou acomodando, fazendo todo o fundo para que a planta fique boa, perfeita aqui, e desenvolva bem. Cuidado para você não subir demais, porque eu tenho o torrão das mudas, né? E uma coisa que eu aprendi, muitas vezes os viveiros, essa muda não foi eu que fiz, eu comprei, elas vêm com essa terra argilosa. Essa terra argilosa, ela favorece a planta manter a umidade. Mas a gente observa que, às vezes, ela dificulta o desenvolvimento. Eu não vou tirar a terra toda, mas eu vou escarificar para que as raízes percebam, ó, tem uma terra boa aqui, tem um substrato legal, eu vou para ele. Então, eu vou desfazer só um pouquinho. Está vendo? Já está bem raizado, as raizinhas já estão saindo, não sei se vocês conseguem ver. Está bem pedrada, a terra comum, pedra, o substrato, ele vai deixar bem melhor. Vou escarificar só um pouquinho, não desfaça o torrão todo, Marco, eu tenho essa prática, porque eu acho que desidrata e expõe muito a planta, né? A raiz, principalmente. Só um pouquinho, né? Tira um pouquinho aquela raiz em excesso, né? É. E incentivo as raizinhas aqui, sem quebrar, elas perceberem que tem essa terrinha boa aqui do lado. Vou acomodar todas as mudas e vou preencher os espaços. Eu vou colocar duas a duas, que eu acho que fica mais fácil a colheita e fica um visual bonito para também ficar ornamental, minha hortinha. O bom de estar no jardim que eu posso fazer a bagunça que eu quiser aqui no fundo. Não vai ter ninguém brigando comigo. A terra comum faz isso, gente. Olha, fica empedrado. Fica uma pedra, né? Isso é ruim para a planta. Uma dica legal, nós estamos fazendo isso no período da noite, né? Mas, se você estiver fazendo num período do dia, é não fazer sob sol, né, Marco? Com certeza. Senão ela vai estar no sol quente, desidratada, e você está mexendo com a raiz, né? É ruim. Vai ser ruim. Essa aqui está um pouquinho mais baixinha, eu vou levantar. Isso é muito importante, nivelar as mudas. Eu acho que eu vou subir um pouquinho, que eu tirei a base na hora que eu for com a terra. Isso aqui, gente, é vida real. A gente vai medindo, vai sentindo, vai colocando, né, Marco? É isso aí, na prática mesmo, olha lá. Às vezes a pessoa acha que tem que enterrar, por lá no fundo, ou colocar raso, a terra tem que estar para cima, não, olha lá. Esse é um nível... Essa cebolinha está com a terrinha um pouquinho menos empedrada, mas está boa também. Eu acho lindas as raízes, olha. Sim. Cebolinha é uma coisa que a gente vai mexendo, se a gente mexe no dia com sol quente, a chance do final do meu plantio aqui, a planta está totalmente murcha, grande. Sim. Já aconteceu de eu estar fazendo para um cliente meu, a planta estava murchando. O que eu fiz foi, depois que eu plantei, o que eu fiz foi juntar as folhinhas dela e entregar para o cliente e falar, faz seu prato com a primeira colhenta a cebolinha. Já cortou na primeira. Já cortei, porque se murchasse a cebolinha, já era. Verdade. Nesse caso aqui, Marco, você como engenheiro agrônomo pode nos ajudar. Você acrescentaria algum adubo para ajudar no enraizamento, para ajudar nesse desenvolvimento ou você usaria só o Forte Floreiras mesmo? Você pode usar o Floreiras, que já tem adubo, sim, com certeza. E outra opção para a pessoa que quer às vezes ter menos trabalho é o de liberação lenta, que é aquele de encapsula, que seria o coach, coach, isso, exatamente. Ah, estou aqui. Aí, ó. Me fala o que eu faço aqui que eu vou fazer. Esse aí você poderia colocar, as bolinhas ali em volta dessas mudinhas ali, que ele vai liberar devagar. Então, ele não vai queimar as raízes ali. E aí, eu até falo assim, na prática, a jardineirinha tem quantos litros, mais ou menos? Uns dois? Ah, deve só mais ou menos três no máximo. Aham. Olha a recomendação ali na embalagem, né? Ali ele fala uma tampinha... Eu já sou de terra, né? Ah, sim. Uma tampinha de garrafa pet, mais ou menos, assim, uma colherzinha de café. Fica fácil colher de café. Se tiver colherzinha de café, ajuda bastante. Melhor. Uma colherzinha de café por cada litro de terra. Então, se tiver uns três litros, umas três colherzinhas, assim, de café, você coloca ali em volta e aí dá uma misturada ali com aquele substrato novo, né? Que você está colocando e já pode completar e plantar. Ele vai estar liberando ali o adubo durante até três meses. Então, praticamente, você não teria que adubar, né? Você faria colher com uma adubação. Facilita bastante. Marco, e a gente pode pôr aqui direto antes de eu acabar de completar? Pode, sem problema. Ele, em contato com a raiz, não tem problema. Ele é encapsulado. Ele tem uma cápsula. Libera devagar e ele não tem esse risco de queima. Por isso que a gente até colocou ali para iniciantes, né? Quem tem medo de adubar, olha ali, ó. Bem pouquinho mesmo, né? Isso. Três colherzinhas de café. Então, bem pouquinho. Coloca ali as bolinhas. Gente, eu vou colocar depois fotos lá no Vida no Jardim e marcar o aporte para vocês verem o desenvolvimento da jardineirinha que vocês estão plantando comigo. Aí, que legal. Bacana. Ó, pus. Vou guardar fechadinho. Já sujei tudo. E vou acabar de completar. Outra coisa que eu sempre falo, gente, quando vai plantar, é plantar com carinho. Não sufocar a planta. Então, onde que ela estava enraizada? Onde é o colo dela? Eu mantenho esse nível. Eu não vou enterrar a planta, sufocar e nem sobressair ela demais, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante, né? A pessoa, às vezes, coloca enterrado demais, você enterra o caule e apodrece. Então, ou deixa muito alto e aquelas raízes não conseguem entrar no solo, né? Então, perfeito. É muito legal isso. Uma boa dica. Vocês estão vendo direitinho aí, Marco? Dá pra ver? Dá, dá pra ver sim. Tem as mudinhas que você está colocando lá. E agora, o que eu falo também, a gente é pressionar a planta levemente, para as folhas de ar saírem. Eu costumo colocar uma proteção, mesmo sendo um substrato, não sendo terra, eu acho que a proteção em cima, além de dar um acabamento, ela também ajuda a manter a umidade, né? Sim, com certeza. Eu estou aqui do lado, uma palinha que eu costumo colocar. É uma palinha que é livre de produto químico. Vocês estão vendo a mão de terra, tá, gente? Jardineiro tem mão de terra, sim. É isso aí. É a semana viva seu jardim. É isso mesmo. Tô aqui. E pode ser uma fibra de coco, né? Pode ser outra. Pode. Pode ser madeirinha. Pode ser até pedrinha, né? Eu gosto da palinha, porque ela é muito leve, principalmente para essas duas que são entonceradas. A torceira abre sem esforço nenhum. E essa própria palinha aqui acaba se incorporando no substrato, né? Quando eu for adubar a próxima vez, possivelmente ela já misturou, ela virou um ingrediente aqui também, né? Isso, já virou adubo também. E o que a gente tem que fazer, Marcos, depois que plantar, assim que plantar? Sempre importante regar, né? Regar. Eu tô com um jarro aqui, porque o meu regador era grandão pra trazer pra cá, então eu tô com tudo aqui. E regar, gente, sempre com generosidade. Porque quando a gente rega nesse jeito, com generosidade, eu tenho certeza que todo o substrato já está sendo molhado. Eu vou regar até sair a água no furo da drenagem. Vou ver que o sistema de drenagem funcionou. Minha cebolinha ficou inteira porque eu tô fazendo de noite, no fresquinho da noite. Essa minha salsinha aqui, que eu vou pressionar levemente. ela não tava meio bamba. Planta bamba não se desenvolve bem, ainda não saiu água, eu vou continuar molhando. E cultivar ela. Agora vai ser bom, porque como eu tô plantando à noite, só amanhã que eu vou receber o sol, mas ela muda assim grandona, ela já pode ir pro sol, né? Então, ela já tá grande aqui e pode ir pro sol. começar a molhar, sair água, eu paro, porque, se não, eu vou fazer muita lambança aqui. Acho que já... Aí, ó, molhei, já saiu água. Isso aqui eu tenho certeza que eu posso parar de molhar. Vou deixar do lado, daqui a pouco eu mostro elas pra vocês e vamos ver outras situações que a gente tem aqui. Vou pôr meu tomilho aqui, bonitinho. Tá? Muita água caindo. No caso de plantas, como é o caso do meu manjericão, não sei se vai dar pra... Daqui a pouco eu vou mostrar. No caso das plantas como manjericão, tá vendo? Ele tem umas folhas aqui, ele tinha palhinha, tá aqui uma folha que caiu dentro daquele fio. Certo. Ele tinha palhinha, a palhinha nem tá mais. Eu plantei o substrato e já tá... O substrato já cedeu. O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar, né, Marco? A gente pode afofar a terra, não é isso? Sim, sim. Completar, né? Eu tô com mini ferramentas. Você pode usar um garfo, pode usar uma faquinha. Então, você pode ir afofando a terra pra que a terra se solte, que tá lá de baixo. Pode completar com substrato que eu tenho esse daqui, esse condicionador de solo. Ele é realmente um condicionador, né, Marco? Porque ele afofa a terra, ele deixa a terra mais... Melhor, né? Desenvolvida e tudo mais. E a gente pode colocar um adubo mineral também, não pode? Pode. Faz tempo que não aduba, com certeza. Pode usar a parte orgânica, que é o condicionador, e mais um adubo. Sim. Ah, eu tô aqui, ó. Com o tanto da... Eu acho que é um adubo fantástico, que a Carol mostrou, falou tão bem dele na live, que é ótimo pra orquídea, e é ótimo pra hortaliça também. Ele é orgânico. Como o nosso adubo, nossa floreira aqui, já está com material orgânico, você acha que convém eu vir com um pouquinho do hortaliças, que é o mineral? Eu acho que assim... É, pode ser. Aí tem as duas opções, né? Quem quiser a parte só, cultivo orgânico, pode usar o bocache, ou quem quiser usar, que nem conta amarelado, provavelmente está precisando de adubo, né? Então, acho que o que libera mais... Tá faltando o metrogênio. O que libera mais rápido é o hortaliças, né? Que aí ele seria de liberação rápida ali. E eu tenho duas versões aqui, não é isso? Eu tô com um tempero aqui, deixa eu pegar o hortaliço. Eu posso usar tanto a borrifa na folha, quanto no... Isso. No solo. Exatamente. Lúcia, eu acho que eu queria que você falasse uma pra gente, assim, pras pessoas, essa questão, às vezes, do adubo químico, o adubo orgânico... Ótimo, ótimo. É que, às vezes, as pessoas acham que o químico faz mal. Então, acho que é legal falar, aproveitando já. Na verdade, todo adubo orgânico é químico, né? Ele é um adubo só que ele tem uma forma orgânica. Ele não foi processado numa fábrica. Às vezes até é, né? Às vezes é embalado. É feito, selecionado, às vezes, numa fábrica. O adubo inorgânico é aquele que é feito com mineral. Ele também... O adubo orgânico e inorgânico, ele vai ter macro e micronutrientes. Os macronutrientes principais, que a gente fala bastante, na verdade, são mais do que a gente fala, né? É o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O amarelamento da folha, como o Marco mesmo já falou, é possivelmente que ela já absorveu quase todo o nitrogênio que está aqui. E outros nutrientes também, não só o nitrogênio. E ele pode ser encontrado tanto no bocache, quanto no esterco de gado. Nesse condicionador que a gente tem, se a gente lê nas embalagens, ele tem nitrogênio. Aqui tem nitrogênio também. Eu não vou conseguir ler por causa da luz aqui, né? Mas tem uma porção de nitrogênio e para temperos e para hortaliças tem uma variação, são dois adubos diferentes, né? Cadê o outro? São dois adubos diferentes porque são para plantas diferentes, né? As hortaliças nem sempre são só. Eu não vou pôr esse aqui, não. Vou pôr o de tempero que eu tenho aqui, Tô fazendo quase que eu fiz besteira. Ele já é mais próprio. Os temperos, principalmente, ele tem mais riqueza ainda na porcentagem de nitrogênio. E o nitrogênio que vai dar, intensivar a cor da planta, deixá-la mais bonita, deixá-la mais saudável e desenvolvida, não é isso? Isso, com certeza. A gente vai ter nitrogênio, fóssil e potássio e, pelo que eu vi nas embalagens, a gente vai ter os micronutrientes, que é cobre, cloro, ferro, molibdênio, eu não vou lembrar de todos aqui, são 16 ou mais, um pouquinho. E a gente pode utilizar tanto da forma orgânica quanto da forma inorgânica. Todos esses NPKs, eles podem ser encontrados tanto em adubo orgânico quanto adubo inorgânico. No caso, a gente não deve exagerar na adubação para não superdosar a planta. A grande vantagem que eu acho dos adubos inorgânicos, que são esses que a gente vai usar aqui, eu vou usar no meu manjericão, que é o alimento, ele não é tóxico para a planta. Se eu souber usar direitinho, a grande vantagem é que eu sei exatamente a porcentagem de cada nutriente que tem aqui. E a ação dele é mais rápida do que a ação de um bocache, que é um adubo manão fantástico, mas vai demorar um pouco mais para me dar essa resposta que eu estou precisando para a minha planta. Então, ele é preciso, ele não exala mau cheiro, às vezes eu vou abrir um adubo, se ele não está totalmente fermentado, ele pode dar um mau cheiro, pode atrair, às vezes, algum inseto para fazer decomposição, um fungo para ajudar a fazer decomposição, e às vezes isso eu não vou querer. É a grande vantagem que eu acho, a precisão e a rapidez no desenvolvimento. Apesar da gente ter o cote, que é esse aqui, que tem a liberação lenta, porque ele é encapsulado, mas eles são muito interessantes para a gente usar. Eu sempre uso os dois, eu estou com os dois aqui. Esse aqui, que é esse que a gente está com ele aqui líquido, ele é orgânico, né? Esse aqui é mineral. Toda vez que eu pego uma adubo orgânica, a gente tem que sacudir, ainda mais se ele estiver pronto para uso, quando ele já vem com essas embalagens, eu sei que ele está pronto para uso. Eu posso deixar só o substrato aqui e aplicar na folha da planta. Uma coisa que eu falo com o tempero, por exemplo, é que eu não vou aplicar, eu vou aplicar, eu não vou comer ele amanhã. Eu vou esperar ele recuperar, se desenvolver melhor para eu poder me alimentar. Então, nesse caso aqui, se eu aplicar o foliar, eu vou esperar, eu costumo esperar uma semana, 15 dias, para a ação do produto ser eficaz e eu ter certeza que não tem resíduo nenhum aqui, né? Eu posso fazer, inclusive, uma calda de esterco, né? Ela vai ter o NPK também. Então, adubo químico, nada mais é que ele é um adubo sintetizado, é um adubo mineral, mas ele não é agrotóxico, ele não é um elemento que vai intoxicar. Só vai intoxicar se eu colocar demais. Eu não vou fazer isso, tá, Marco? Não se desespere, se eu despejar isso aqui tudo aqui, a chance de... Depois de amanhã, está tudo queimadinho, é muito grande. Eu vou fazer uma quantidade pequenininha, eu vou colocar, igual ele está falando, longe das raízes, longe do caule, ou posso borrifar a água, pulverizar os temperos aqui direto, né? Isso é muito interessante. Bom, eu vou colocar aqui, Marco, então, um pouquinho desse adubo também, ó. Bem pouquinho, vocês estão vendo? Nesse caso aqui, eu vou colocar no substrato, tá? Eu vou pegar uma outra planta que eu tenho aqui e a gente pode colocar o foliar para mostrar também como é que é o processo dessa aplicação. Vou pôr mais um pouquinho. É, a planta come o adubo pela raiz, mas pela folha também, né? Às vezes a pessoa acha que é só pela raiz. E às vezes, quando eu estou colocando pela raiz, eu, caiu aqui, eu, às vezes, quando você ande pulverizando na raiz, eu, às vezes, quando é foliar, perdão, eu vou pulverizar a folha, eu pulverizo a terra também, né? E no dia seguinte, às vezes, eu acabo molhando para um resíduo que cai antes do sol bater, não manchar as folhas, mesmo sendo orgânico ou inorgânico, pode manchar as folhas. Nesse caso aqui, a mesma coisa que eu vou fazer, eu vou molhar, eu não vou molhar demais para não fazer muita lambança aqui, mas, é, a ideal que toda vez que você adube, a planta tenha, esteja hidratada, e que logo após você adubar, você também, é, regar a planta para ficar bem interessante. Vou levantar a câmera um pouquinho para vocês me verem podando. Aí, dessas fazerem comigo. Voltei, ó, apareci. Sempre. Sempre tesouras limpas e afiadas, eu posso vir aqui, minha mão está suja, eu não vou fazer, é, cortar, né, a haste, a haste, eu retiro a haste da inflorescência inteira, isso aqui, eu posso tanto fazer um arranjo, quanto também fazer uma decoração, alguma coisa nesse sentido de um prato. Está cheiroso, gente! Muito bom. em cima de mim aqui, estou no meio do jardim. É bom, está vendo? Não choveu. Não choveu. Eu falei com o Marco, né, Marcos? Olha, se não chover, eu vou estar no meio do jardim para fazer a nossa live. Eu falei, se Deus quiser, não vai chover, não. Ontem, no teste, eu estava aqui fazendo o teste, assistindo você e o Randal. Começou a choviscar. Aí, eu falei, ah, meu Deus! Será que vai chover? Não. Será que vai chover? Está vendo? Eu estou despontando ela todinha, tá? Eu vou mostrar também um processo onde eu cortaria para fazer uma muda. Eu quero fazer uma muda, eu quero diminuir o tamanho da planta. Isso também favorece o desenvolvimento. Faltou uma aqui, se eu faltar, eu não estou vendo ela toda. Ela está aqui agora, toda sem flor. A chance dela adubada, hidratada, com terrinha boa aqui, que é esse substrato, e podada, ela me dá uma recuperação. Eu posso retirar as folhas que estiverem mais velhas, cansadas, manchadas, amareladas. Isso incentiva a planta também a se desenvolver bem. E se eu quisesse fazer muda, eu vou virar ao contrário para vocês verem que é onde eu pego. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Eu normalmente pego entre o caule mais herbáceo e o caule semilenhoso. Retiro essa parte aqui, que é a parte das folhas onde tem a gema. Sim. e coloco para enraizar. Nesse caso aqui, você pode pôr no manjericão, pega fácil em água, como poderia ser colocado diretamente no substrato. E a gente também tem o enraizador que pode ajudar a acelerar esse processo. Esse meu aqui, eu confesso que eu não usei o enraizador. O que aconteceu é que às vezes demora um pouquinho mais de tempo para enraizar e a planta responder. Mas funciona também. Legal. É importante tirar as folhas de baixo, né? Que se ela ficar na água, ela apodrece, né? Aí não enraiza. O enraizador é esse aqui, né, Mar? Isso. Tem o enraizador da forte também que acelera o processo. Legal. E eu achei interessante que a gente pode pôr tanto na formação, no transplante, né? Ajuda. A planta é um adubo que vai ajudar a planta a se desenvolver. Bom, eu tô com uma planta aqui que é uma pimentinha. E aí, ela não tá com problema dela, tá dando até fruto. E o ideal é que eu nem mexesse nela. Eu não mexesse nela agora porque a chance de eu mexer com ela e cair em alguns frutinhos pode ser grande. Se a planta estivesse com flor, poderia perder a floração. Mas eu tô com um problema sério aqui, ó. Que as raízes estão saindo pra fora. E a proporção vaso e planta também não está tão legal. Então, aqui tá na hora de fazer o reenvasamento. E eu vou fazer isso com vocês também. Já deixei tudo preparado. Olha o tamanho do vaso que eu vou pôr pra que ela possa crescer, eu possa colher muitas, muitas, muitas pimentinhas. Essa daqui é a biquíni, o que ela não é muito ardida. Até as crianças aqui em casa gostam. Delícia. Olha aqui, gente. Pra quem vai jantar ainda, olha. Eu quero coração se vocês estão gostando, hein, gente. Aí. E... E... E, Lúcia, realmente, a gente compra as plantas desse tamanho, né? Num vasinho pequenininho. Assim, né? Com muita pimenta. E se tentar manter esse vaso em casa é difícil, né? A chance que acontece, uma boa colocação que você fez, Marco, porque às vezes, assim, eu comprei essa daqui lá na Floricultura. Na hora que eu vi que tava sem raiz, eu falei, é essa que eu quero. Tá raiz saindo pra fora. Lúcia, eu quero um dia. Não, eu quero essa, é essa que eu quero. Ninguém entendeu nada que eu queria, né? Mas é que eu mostro até a desproporção. Às vezes, o produtor pra otimizar, ele coloca numa embalagem, coloca um substrato bem potente aí pra que possa acelerar o processo. E eu vou tirar aqui só pra vocês verem. Olha aqui. Aí, ó. Toda enovelada na forma do vaso. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa saliência aqui, ó. A planta tá, pelo amor de Deus. Se eu deixar aqui, se eu deixar aqui, a chance que eu tenho de colher uma vez só é grande. Eu vou colher essas que estão aqui e, às vezes, ela não vai conseguir me dar uma segunda produção. Por quê? Ela já deu tudo de si, não tem nada de terra aqui. E por isso que a gente tem que vir com o vaso adequado. Eu perdi o vaso agora. O que eu fiz com o vaso? Chego. Com o vaso adequado. Olha a diferença, a proporção que ela vai ficar. Perfeito. Para acelerar nosso processo aqui, eu já deixei preparado porque eu vou abaixar de novo, tá? Ok. Vamos ver a prática. A argila, mesmo processo, igualzinho, um pedacinho da manta para forrar e tampar essa argila. O vaso é mais fundo, por isso que eu estou tombando para vocês verem. Legal. Vou dar uma limpadinha aqui. Vou colocar a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, uma quantidade de substrato ou esse condicionador de sol da floreira. Medir para ver. Olha, dá para subir mais um pouquinho. Tira a planta, coloca de novo. E aqui, nesse caso, é interessante eu escarificar. Não vou tirar o substrato, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Para a planta acreditar que tem solo em volta dela, que tem lugar para ela enraizar. Isso é escarificar as raízes. Eu não estou quebrando, não estou cortando. Se eu cortar, se eu dividir, se eu desmembrar ela inteira aqui, eu posso perder frutinho. A ideia não é perder frutinho. É só dar uma mexida para ela entender que propôs de solo. Olha, é um carinho, né? Eu já vi gente falando, é um cafunézinho que você dá na planta para ela se soltando. Agora já ficou num nível bom. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa que eu fiz com o manjericão. O manjericão não, com as mudinhas das minhas jardineirinhas. Eu vou e volto aqui colocar essa, essa, vou fechar aqui, senão vou fazer bagulho. Esse substrato que a gente já tem para plantir. Sim. No caso da pimenta, eles falam que o vaso maior, vai desenvolver uma muda melhor, desenvolve uma muda grandinha, é uma planta mais arbustiva, né? A gente tem vários tipos de pimentinha, então dá para fazer bastante coisa. É importante, às vezes, enfiar a mão para ver se não tem bolsão de ar, né? Isso é muito interessante também. O pessoal está gostando? Você acha que o pessoal está gostando, Marcos? Eu acho que sim, com certeza. Pessoal, manda ali o aviãozinho, aquela setinha ali, convida mais gente, chama mais gente. E coração também para a Lúcia. Eu ainda tenho uma coisa que eu falei que eu ia falar do microverde, eu quero mostrar esse meu jardim vertical aqui que eu tenho de hortaliça também. Legal. Nesse caso aqui, eu posso vir com a mesma palinha, colocar a palinha sobre a terra, fazer o mesmo procedimento de molhar a terra assim que eu plantar, para ela já passar uma noite feliz com a terrinha nova, com o novo lar que ela tem. E olha como é que o vaso ficou. Já ficou com outra cara, não ficou? Com certeza. Ela saiu de um vaso pequenininho, eu já perdi o vaso. Estava apertado ali, olha a diferença. Já ficou mais bonita, só de trocar de vaso. Garanto que ela vai ficar uma linda muda também. Vou dar mais uma apertadinha. Estou vendo que meu tempo está ficando pequeno e eu queria mostrar isso aqui. Tem que molhar, tá gente? Eu vou molhar. Olha isso aqui. Você não tem espaço em uma varanda, você não tem espaço às vezes na janela, mas você tem uma parede que recebe sol. Isso aqui é um ripado de madeira, você pode usar inclusive pallets e tem uma caixinha, que a gente só, eu só encaixei o vaso aqui. Ele suporta. A gente pode pôr até o ganchinho, usar vasos meia lua. Essa estrutura, além de emoldurar, além de dar cara para o jardim, você pôr em uma parede bonita, dá uma cara bonita, fica sofisticado. Ela ajuda a afastar a planta da parede, então a umidade, alguma sujeirinha da planta não vai passar para a parede, então dá um efeito muito bonito. Eu testei com hortelã e testei com o tomeio. Ficou bonitinho os dois, né? Com certeza, muito lindo. E existem diversas telas, treliças, gradis velhos, janelas, portas, que você pode utilizar. Então, uma dica muito legal, ter uma parede ensolarada, você criar também um jardim vertical com as hortaliças. É muito fácil de fazer e existem diversas situações que a gente pode utilizar. É verdade. Não tem aquela desculpa de não ter espaço, né? A gente arranja o espaço. A gente sempre consegue arranjar um espaço. Agora eu não sei como é que eu vou conseguir pôr isso aqui. Cai não. Se caísse, me avisa. Eu não tô em parede, né? Tá apoiado nos próprios vasos que eu tô aqui. Pronto. Deu certo. Ficou de bom. Eu queria mostrar, Marco, um pouquinho sobre essa questão do microverde, que é uma tendência que a gente tá vendo bastante, que é o cultivo. Eu tenho embalagens de embalagens reutilizadas aqui. Sim, tipo caixa de uva, assim, né? De morango. Essa bolinha, essa bolinha que a gente colhe assim. Ela tá em ponto de colheita. Eu tenho aqui rúcula. E segundo as pesquisas que eu fiz, olha, num palagem de bolo, olha as minhas rúculas. Aí, pequenininha. Pequenininha. Dizem, Marco, que é 40% a mais de nutriente e ela dá um sabor muito gostoso e fica mais suave. Quem não gosta de rúcula consegue comer. A gente faz sanduíche aqui, torradinhas com requeixão, joga essa rúcula e um tomatinho, fica delicioso. O sabor. E a gente já pode colher. Eu não vou colher pra não sujar, mas a gente já colhe aqui, ó. Nesse ponto. Corta aí pro pessoal ver. Vou limpar a minha cama. Um pedacinho. Ah, não, tô com a tesoura limpinha aqui. Pronto, achei. Aí. E a gente já colhe esses bebezinhos. Pequenininhos. Pequenininhos. Eu vou pegar aqui com cuidado e a gente decora e come. É uma delícia. Eu sou... Legal pra criançada, né? Criança, gente. Eu tenho dois filhos aqui e eles adoram isso. Minha mão sujou, né? Mas tudo bem. É pequenininho mesmo. Por isso chama micro verde. Pequenininho. Um verdinho pequeno. Você sabe quando é que eu fiz essa minha sementeira? Domingo. Domingo agora. Domingo. Olha só. Hoje é 24 e ela tá nesse ponto aqui. Nossa. Então, a gente pode colher. No caso, a rúcula é muito rápida. Em quatro dias ela tá bonitinha. E essa coisa de eu usar embalagens que tem essa coisa... Eu crio o que é isso aqui? Uma estufa. Então, acelero mais ainda porque eu mantenho a umidade. Diferente dos outras plantas, eu não coloquei no sol pleno. Num ambiente com boa claridade. Tanto é que ela tá voltada pra janela, assim, ó. Viradinha. E eu fiz uma terra. Eu só misturei o substrato com vermiculita. Quer fazer comigo, Marcos? Legal. Vamos fazer. Vamos mostrar pro pessoal como faz. Eu tô com outra semente. A rúcula sai muito aqui. É muito rapidinho. E eu trouxe aqui, ó. Outra embalagem. Já vim bonitinha. Não dá pra ver, mas tá furada. Tá? Eu furei pro excesso de água não cair. Vou colocar numa terrinha aqui. Achei a tampa. Eu tava procurando a tampa. Vai fazer tudo aqui ao mesmo tempo, né? Verniculita pra quem não sabe. É um mineral muito legal. Parece uma areia. Eu acho que foi o Randall que falou ontem. É um substrato muito interessante pra drenar o excesso, mas reter a umidade e deixar a terra bem soltinha também. Eu vou colocar uma mão minha, ó. Tá. De vermiculita. Pra duas mãos minhas. Pode ser pra três, tá? Do substrato. Perfeito. Agora dá pra ver. Lúcia, eu não tenho. Eu não quero... Eu não tenho vermiculita. Eu pus duas e meia. Eu não tenho vermiculita. Pode ser uma areia, né, Mar? Uma areia lavada, uma areia de construção. Coisa pra deixar mais solto, né? Poderia plantar direto no substrato também, mas aí como são bebezinhos, eu faço uma terrinha mais levinha pra eles. Fibra de coco, misturar junto também, né? Pode ajudar bastante. Eu vou virar de novo. Sim, perfeito. Então você usou uma parte de vermiculita, né? Pra duas, duas e meia, mais ou menos. Duas e meia, porque é a quantidade desse recipiente. É uma beleza isso aqui. Foi assim que você fez. Foi assim que eu fiz. Olha lá. Nivelo. Uma coisa que eu falo muito quando a gente vai usar o microverde, pra eles ficarem todos na mesma altura, nascer em todos. Aqui, ó, eu tenho, se não me engano, a cebolinha e mostarda. A mostarda ainda não germinou e a cebolinha já tá na ponta de colheita. Já tá grande. Então, é legal a gente ter, às vezes, ou a mesma espécie ou espécies que tenham crescimento... Olha, calculei bem, ó. Aí, ó. Meu prato de bolo aqui. Tô com a sementinha. Essa daqui também é rúcula. Certo. E eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Diferente. Se eu tivesse plantando numa sementeira tradicional, eu estaria sepaleçando três a cinco mudinhas certinhas pra cair em cada buraquinho, não ter que fazer o replante, né? Sim, sim. Teria que enterrar, né? Aí, não. Você tá jogando por cima mesmo, né? Não vou enterrar. Aqui, ó. Espalhei. Tentei espalhar o máximo possível. Agora, não tô com produto nenhum. É só água pura. E eu vou borrifar a água até perceber que tá todo o substrato úmido. Essa aqui é a única coisa que a gente faz no microverde. É isso aqui, ó. Todo dia, você verifica. Apesar da estufinha manter umidade, se for um ambiente mais quente, às vezes acontece da terrinha ficar seca, né? Ressecar mais rápido. Molhei. Tá bem úmido. A gente vem com a... Pode ser a embalagem de frango assado, embalagem desses de uva. Eu uso muito isso aqui. E pronto. Meu microverde... Fechou. Legal. Meu microverde tá aqui, mantendo o ambiente com boa claridade, sem sol direto. E vou observar sempre se a mudinha não tá nascendo, crescendo, tá desenvolvendo bem. Certo. Em geral, dependendo da variedade, de sete dias, seis, sete dias, até quinze dias, você já tá colhendo sem precisar de ter sol, sem precisar de ter espaço, sem precisar de ter um ambiente muito grande aí pra se desenvolver. Então, esse é o microverde aí que a gente... Eu queria trazer também. Você, como engenheiro agrônomo aí, especializado nisso tudo que a gente tá falando aqui, tem alguma... Alguma coisa que você gostaria que eu fizesse, mostrasse mais? A gente pode jogar algum defensivo, alguma coisa? Quer abrir pra perguntas? Acho que eu vou abrir pra perguntas, né? Aí, vamos ver o que o pessoal sentiu, como que eles gostaram, o que eles acharam da live, e com certeza vai ter bastante perguntas e a gente vai falando. E se precisar, pode mandar, que eu ajudo a responder. Legal. Se sobrar um tempinho, faz aquela muda, corta só uma mudinha do peixinho ali, que deixou o pessoal curioso. Ah, vamos mostrar. Ah, vamos mostrar. Que às vezes, a gente fala, né? Mas às vezes a pessoa quer ver como que faz, mais, então mostra como tirar a muda do peixinho ali. Enquanto você abre aqui, eu vou fazer... Isso, vou abrir aqui pros comentários, pra gente ver também, tem a caixinha de perguntas também, a gente vai dar uma olhadinha se tem alguma pergunta legal do pessoal. Vou trazer o celular mais perto aqui, que aí fica mais fácil pra gente conversar mais com todo mundo. Gente, é uma delícia. Vocês viram que aqui eu fui batendo papo com o Marcos e a gente veio fazendo tudo isso, né? Isso aqui é muito gostoso. Adoro. Minha vida é no jardim. Adoro estar aqui assim, desse jeito. Muito legal, Lúcia. Certeza que o pessoal gostou demais. O pessoal falando adorei. Mandando um oi. Boa noite. Boa noite pra todos. Oi, oi, oi pra todo mundo. Que legal. A Cláudia Miller falando que você é maravilhosa. Sexta-feira é contigo, né, moça? Isso. Ó, o pessoal amando. Que bom, gente. Muito top. Olha, quero fazer micro verde. O pessoal gostou. A terra do micro verde. Já vi uma pergunta. Posso ler? Posso fazer? Pode falar? Claro, claro. Terra do micro verde. A experiência que eu tive, na hora que a gente corta aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Fica um pouquinho da raiz. Pra fazer o micro verde, é difícil, porque você teria que tirar a raiz e teria que tirar o caulezinho dela. Mas eu usei pra fazer mistura de plantio de vasos maiores. Eu não vou conseguir mostrar. Ele fica com um pouquinho do potozinho do caule ali e as raízes. Então, pra micro verdes, eu não reaproveito a própria terra dele, não. Eu faço uma terra nova, porque são bebezinhos, né? Então, você utilizou uma vez, germinou, colheu, você já faz uma nova. Perfeito. Eu tô produzindo micro verdes aqui, comendo muito. É todo dia, a gente come na salada. As crianças adoraram. Querem fazer cada um seu. E a beterraba é gostosa. Muito legal. Que bacana. Legal. Tenho acompanhado as postagens que você faz aí. Muito legal. Você quer que eu colhe a folha ou quer que eu divida a torceira? É isso que você quer? Tira uma mudinha. Divida a torceira, pra o pessoal ver como faz a mudinha. Pode ir perguntando aí, que eu vou fazer a bagunça. Isso. Enquanto você vai mexendo aí, vamos ver. O pessoal tá gostando. Ela falou que foi maravilhosa, pra curtir a Horta na Janela. Maravilha. Pergunta se vai ficar gravada. Vai ficar gravada no IGTV da Forte Jardim. E também depois da gente salvar no IGTV, a gente vai colocar no nosso Facebook, Forte Jardim Oficial, né? E também no YouTube também, Forte Jardim. O pessoal gostando. Live sensacional. Eu vou compartilhar lá no Vida no Jardim, pra que as pessoas que me acompanham possam assistir o vídeo de vocês também. Eu coloco no Comunidade do Vida no Jardim, levando o link no YouTube pra vocês. Aqui, eu vi ali, eu acho que estamos falando de microverde. Se ele rebrota, ele não rebrota, porque ele tá brotando, tem nem dias de vida, né? Então, ele é muito pequenininho mesmo. Sim, sim, perfeito. Eu furei, viu, Cláudia? Você perguntou se tá furada a bandeja, eu furei. Legal. Queria soltar aqui a muda. Ela também tava enraizada por baixo, ó, tadinha. Ó, o pessoal falou assim, tem como fazer uma live de uma... Como manter uma horta sem pragas? Isso é o mais difícil. Muito, eu tô aqui. É muito complicado. Aqui, ó. Eu vou explicar a divisão. Vamos mostrar primeiro. Isso, depois a gente fala. A divisão. E aí, a gente vai falando dessa coisa da praga. A praga, gente, qualquer... Se a planta tá sem adubação, se ela não tá recebendo água direito, se ela não tá recebendo a luz direito, se ela não tá sendo cultivada direito, ela pode pegar praga. Então, eu preparei a terra. Tá lindinho, mas eu não dei a regra regular. Eu não vim periodicamente adubando, e não tá recebendo só o certo, ela pode pegar praga, né? Então, isso acontece. E aí, a gente tem que tomar cuidado. Quanto mais cedo você reconhecer, mais fácil você vai ter de como controlar. Gente, aqui, ó. Esse caso aqui, ela tem um risoma aqui embaixo. Eu não consigo dividir. Então, eu vou cortar. E vou dividir a mão daqui, ó. Vai colocar a tesoura lá dentro e cortar. Tá. E eu com pouca raiz. Será que ela vai morrer, Marcos? Não. Olha lá. O que é que vai acontecer? Eu posso vir estimulando numa terra bem soltinha e tirar as folhas menorzinhas. Isso aqui, o caule rebrota. Quando sai um pouquinho a terra assim, a gente vem... Esse enraizador vai funcionar, vai estimular bastante, tá? Legal, legal. Bacana aí. É só cortar. Também tem um caule embaixo da terra. Ela cortou e já virou. Dá pra tirar a outra aqui. Não, tá muito junto. Aqui, ó. Tem uma que tá brotando sem raiz ainda, olha. Certo. Daí, pode cortar direto nela aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez. Ó, também tem uma muda grandona dessa. Dá pra fazer várias mudinhas. Olha lá que legal. Dá. E dá pra comer a folhinha. A folhinha, gente, eu vou botar pro vaso aqui. Essa aqui tá feia, né? Mas a gente vai... Passa a milanesa e frita. Vira como se fosse um peixinho. Por isso que a gente fala esse uso do peixinho. Ó, o pessoal tá perguntando. A Lúcia é da Vida no Jardim, tá? Vida no Jardim. Pra seguir a Lúcia. E a Forte Jardim, pra seguir também a gente. Forte Jardim, underline, oficial no Instagram. Sigam a gente também. Ó, o Marco, eu vi perguntando aí como é que usa esse... esse enraizador. o enraizador. O enraizador, se você vai fazer um replante, você vai trocar de vaso ou plantou essas mudinhas recentemente num vaso novo, essa de peixinho, por exemplo, você pode estar diluindo e aí depois você já pode estar regando na terra. Logo depois de plantar. Tá vendo a forma que eu reguei com água, eu rego com água. Mas tem que diluir, né? Porque eles vêm concentradinhos. Isso. Tá aí, Samuel! É, uma tampa pra um litro d'água. Uma tampinha, né? Outra pessoa perguntou, ah, depois que adubar, precisa esperar pra comer? Não, o adubo é mineral, não teria problema nenhum, né? Se adubar, poderia consumir água depois. É, salsinha que coentro gosta de salsinha. Sim, sim. Aqui, ó. É essa tampinha aqui, né, Mar? Uma tampinha dessa e um litro d'água. Eu não tenho um litro pra colocar, mas eu vou fazer as mudinhas também. Legal. E ela vai incentivar. Quando tem praga, gente, uma coisa que a gente não falou, às vezes o manjericão, ele não tá tão, ele tava amarelado, né? Sim. Mas às vezes folhas furadas, folhas rasgadas, é sinal que a gente tem dois tipos, não é aula de praga, não, mas a gente tem dois tipos de pragas, né? Se eu posso... Sim, sim, sim. Eu tento simplificar pras pessoas. As pragas que comem, que mastigam, e as pragas que sugam a seiva. Pintinhas nas folhas, furinhos nas folhas, as folhinhas, às vezes, melando, são pragas sugadoras. E as pragas sugadoras são, tipo coxonilha, pulgão, né? Que vão sugar a seiva. São os dois mais comuns que a gente conhece. Dá em hortaliça? Sim, dá em hortaliça também. Vai depender do desequilíbrio que vai estar esse cultivo. Pra folhas mastigadas, eu tenho uma folha aqui, ó. Vou tirar a folha dele, pra vocês verem. Tá corruída, tá mastigada, não foi eu, tá, gente? Mas, possivelmente, alguma praga mastigadora, trituradora, né? Lesma, caracol, lagarta, formiga, se alimentam, elas cortam e se alimentam. A gente consegue diferenciar, às vezes, pelo cocôzinho da lagarta, pelo tipo de corte, pelo traçado da lesma que ela vai deixando, pelas formigas que estão, né, em volta. E a gente tem que usar o defensivo. A gente tem tanto defensivos gerais, acho que eu tenho um aqui, que é o Defende, que são defensivos, não sei cadê ele, que são defensivos, que vão ajudar geral, né, as pragas em geral, quanto a gente tem específicos pra praga, né? Se você sabe que tá tendo a praga de lesma, a gente vai aplicar o lesmicida, né? Doença é quando eu tenho pintas, manchas, e eu não vejo o bicho, eu não vejo o traço do bicho, eu tô vendo, às vezes, a planta apodecida, né? Acontece nas hortaliças, sim, principalmente quando a gente cultiva dentro de casa, e essas hortaliças não estão recebendo o sol, e a rega correta, né? Às vezes, ela vai em excesso de água, apodrece, dá fungo, e a gente vai ter que aplicar os fungicidas pras plantas. Quando a gente aplica algum defensivo desse, isso sim, por mais natural que seja, pode fazer mal, né? Então, a calda mais natural que a vovó ensinava, ela pode fazer mal pra gente. Então, pra alimentação, principalmente, eu espero uns 15 dias aí pra alimentar. A adubação não tem problema, igual o Marco falou. Mesmo que for um adubo foliar, borrifa a água de novo, pura na planta, lava essa planta que dá pra gente usar. Legal. Aqui, Lima Martins, né? Lima Martins perguntou, assim, se o peixinho é a mesma coisa que sálvia, foi a dúvida dele. Então, a gente chama essa planta de sálvia peixinho, mas ela não é a sálvia. A sálvia é um tempero, eu tô mexendo aqui, ela não tá sentindo nada, essa aqui é uma hortaliça, uma punk, ela é uma planta alimentícia, a gente come a folha. A sálvia é tempero, e a gente tem sálvia ornamental também, elas são bem diferentes, é sálvia mesmo, gênero sálvia, ela é menorzinha, ela parece muito, por isso que essa aqui chama de sálvia peixinho, popularmente, né? Ela, só que a folha é um pouquinho menor e menos pilosa. Certo. Perfeito. Algumas pessoas estão perguntando, onde que eu encontro o produto da Forte? A gente, no nosso site, tem uma aba onde comprar, aí você coloca lá sua cidade, ou seu CEP, e você vai encontrar a revenda mais próxima de você. Então, é fácil de encontrar o produto da Forte no nosso site, fortejargin.com.br, você vai conseguir encontrar lá a revenda mais próxima de você. E o mais legal que a gente, vocês me viram plantando, a terra base, vocês me viram adubando, vocês me viram até mostrando para incentivar a raiz, a gente tem os defensivos, então, tem muita coisa aí, são produtos fantásticos, já utilizo já há tempos. Sou fã aí da Forte Jardim, é uma parceira de jardinagem minha, de paisagismo mesmo, que eu acho muito interessante aí, não é propaganda que não, é realmente de coração que eu estou falando. Sim, sim, a nossa missão da Forte é essa, é que as pessoas se apaixonem por plantas e consigam cuidar das plantas e viver seu jardim. Por isso que a gente fez essa semana tão bacana. Me pediram para mostrar o substrato novamente, olha. Tá. Aqui, o substrato, eu plantei, eu plantei, olha só, esse aqui é de 5 quilos, tá? Certo. Eu fiz um vaso e eu fiz a jardineirinha e eu estou aqui, com meio pacote ainda. E eu usei puramente, eu fiz até um micro verde. Vou mostrar na mão também, que eu adoro pegar na terra, eu sou mão na terra. Gente, não tem nada mais desestressante no mundo. Nós estamos no final do dia, foi um dia de calor aqui na região, eu mexi, eu estou renovada, eu estou mais disposta do que eu estava no comecinho da aula, só de ter posto a mão na terra, só de ter plantado, estava tendo esse papo legal aqui com vocês. Legal, legal, muito bacana. E é isso aí, numa época tão complicada que a gente vive, eu acho que as plantas trazem isso para a gente, trazem paz, harmonia, e é o que a gente precisa. Aqui o pessoal está falando, teremos Urban Jungle amanhã? Sim, com o Samuel, meu querido amigo, Samuel Conterrâneo, que está aqui presente, não é Samuel? Samuel, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de todo mundo aqui que está nas lives, os influencers, os colaboradores, e você, Marco, eu só conheço virtualmente, mas o Samuel, eu já abracei, não é Samuel? Já conheci de perto, ele era meu seguidor aqui no canal, no Vida no Jardim, e virou um grande amigo aqui, e é muito legal, tem muita gente aí, eu estou vendo ex-aluno, ex-aluno de décadas, atrás, aqui comigo, eu fico muito feliz. O meu canal no YouTube, vou falar, posso fazer propaganda, Marco? Pode falar, Vida no Jardim, a gente tem site, a gente tem o canal no YouTube, a gente tem Instagram, eu vou sempre estar compartilhando aqui, o que a gente está fazendo em conjunto, Vida no Jardim. Uma dúvida aqui do Lucas, hortelã pode estar em vaso? Hortelã está aqui, esse daqui, coitado, vou tirar ele, ele já está também pedindo, já está espalhado o vaso pequeno, está bonito aí. Claro, claro, hortelã, ele só precisa de um vaso mais espaçado, para ele espaçar, para ele crescer, desenvolver, debruçar na terra. Eu costumo, às vezes, no pé de jabuticabeira, às vezes, eu colocar hortelã, ou usar numa bacia, num vaso largo, às vezes, não precisa nem de muita terra, está vendo? Ele nem está saindo raiz para fora, mas ele já está debruçando aqui, e se o caule encosta, ele faz uma estaquia, chamada mergulhia, que é estaquia que enraiza, e a gente pode usar. E, às vezes, ele dá uns estolhos também, né, Marcos? E a gente tem mudas, uma vez plantada, gente, cadê você sentindo esse cheiro que eu estou sentindo? É bom demais. Eu estou sentindo o cheiro aqui, hortelã, tem aqui manjericão do meu lado também. Tem alface linda, dá para cultivar em vaso, mostra aí, Marcos, você está com alface, eu não consegui alface. Tem uma facinha aqui, e dá para cultivar, eu já cultivei em jardineiras, um pouquinho maior o vaso, é um vaso mais ou menos desse tamanho, que não, era um pouco maior do que esse aqui, não tem nenhum do mesmo tamanho. Eu cultivei o alface, e tanto roxo, quanto liso, quanto crespo, a gente conseguiu cultivar bem. Legal, o pessoal está falando que gostou, que você deu bastante exemplo, que aprenderam bastante, muito legal, muito legal. O hortelã espalha muito, tomilho espalha muito, é outra planta que precisa de espalhar, bastante orégano também espalha muito, então é muito interessante a gente ter essa característica de deixar o vaso. Então conhecer a planta é fundamental, e olha gente, por favor, cultive com a planta com saúde, para que vocês possam sentir o prazer, não tem, cultivar planta é maravilhoso, cultivar planta alimentícia é mais gostoso ainda. Então não só as hortaliças, os temperos, mas as frutíferas, às vezes, eu tenho moranguinho em vaso, eu tenho jago de caveira em vaso, eu tenho bastante, bastante coisa assim, que dá para a gente cultivar, não precisa de ter o jardim aqui, o mar, você tem um cantinho que bata sol, a gente tem esse cultivo. Ainda pode fazer os bebezinhos, que são os verdinhos aqui. Os micro-verde. No cantinho da cozinha, perto do filtro, está ótimo ali, para cultivar. Bacana, muito legal, Lúcia, foi muito bom, o pessoal gostou demais. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, que às vezes a gente não conseguiu responder, em uma hora, uma hora e pouquinho, a gente vai deixar uma caixa de perguntas, nos nossos stories, quando terminar a live, vai ficar salvo, muita gente perguntando, vai ficar salvo? Vai ficar salvo, para quem perdeu, às vezes conseguiu, só assistindo o meio, então assistam lá novamente, no IGTV da Forte Jardim, depois amanhã a gente vai baixar ela, vai salvar também no YouTube, e no Facebook da Forte Jardim. Se você quiser aprender um pouco mais, sobre horta também, a Forte Jardim tem cursos gratuitos, se chama Academia Forte Jardim, segue a gente lá no Instagram, e na bio, tem o link da academia, você clica lá no link, se cadastra, de graça, aí tem os cursos lá de horta, tem curso também de horta, tem de outros temas, também orquídeas, frutas, mas tem um curso de horta, para vocês lá, de graça, tem até certificado, assiste os vídeos, faz uma provinha, gera um certificado para vocês. Eu já vi, eu adorei o curso, adorei, adoro, adoro, gente, é muito bom, quanto mais a gente gosta de jardinagem, mais a gente quer aprender. Marco, eu posso dar mais última dica de colheita? Claro, eu estou aqui olhando as anotações, eu falei, meu Deus, eu não esqueci. Alecrim, que é um outro pumpeiro, é sempre pela ponta, manjericão, é pela ponta do caule, você colhe o caule e colhe, né? Certo. A salsinha, a cebolinha, vou voltar com o meu vasinho bonitinho. Traz ele de novo, para a gente ver. Para mostrar que ele está vivo, aqui embaixo de mim. Salsinha e cebolinha, a gente colhe pela beirada, então a gente colhe as folhinhas de fora, preservando o miolinho, para você comer por mais tempo. Pode ser ruim, ela pode morrer, você cortando o brotinho, o principal dela. Certo, legal. Então, observa, a alecrim é mais, estou vendo aí que está falando, a alecrim é mais, como se chama isso? Arbustivo, ele demora um pouco mais a crescer. Panta mais arbustiva, em geral, o caule demora um pouco mais. Tomilho também é igual ao alecrim, é igual o manjericão, a gente corta o galinho, e vai dispensando as folhinhas, vai fazendo o jeito que você quer colher. A alface, eu colhei e cultivei no vaso, fui tirando as folhinhas de fora, até acabar com a alface, porque a gente estava comendo devagarzinho, com dó. Você vê? Legal. Muito bacana. Marcos, eu agradeço muito a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, vou compartilhar no Instagram, no YouTube, na comunidade do Vida no Jardim, para quem não me segue, sejam bem-vindos ao canal, convido a se inscrever no meu canal também. Já perguntaram se eu dou curso, eu sou professora de jardinagem, eram cursos ao vivo, presenciais, hoje a gente está fazendo mais online, mas também é muito legal. A academia é fantástica, eu já vi a Academia Forte Jardim, eu acho muito interessante, e ser gratuito, gente, nada melhor nesse tempo, é muito bom também. Bacana. Quem quiser me perguntar, tiver alguma dúvida, manda a caixinha para a Forte Jardim, mas vai lá no Vida no Jardim também, me pergunte, eu tento responder todo mundo. Muito, muito, muito obrigado mesmo, vamos viver no jardim, vamos ficar bem, vamos fazer, fazer, da nossa casa, do nosso lar, uma forma de cultivar também. Eu acho isso muito, muito bom, a gente poder colher e comer o que a gente está plantando, né? E eu realmente, eu fiquei muito grata com o convite, é um prazer estar aqui, nessa semana tão especial, amanhã promete, sexta-feira fecha com chave de ouro, aí, vai ser muito legal, vou estar aqui, dando coraçãozinho, assistindo todos os nossos colegas também. Que bacana, bacana, Lúcia. Tem gente que é meu aluno aí, ó. Sim, o pessoal falou, muito obrigado pela participação, vamos lembrar também que amanhã, a gente vai ter o Samuel Gonçalves, um botânico no apartamento, falando de Urban Jungle, não percam, quinta-feira agora, amanhã, dezoito horas também, e na sexta-feira, Cláudia Miller, falando como transformar a sua casa em um paraíso verde, ela é da Cláudia Miller TV, então, não percam, é uma semana bem bacana, quem perdeu, passe depois o link para o pessoal, no Instagram da Forte Jardim, dá para assistir depois, ou nas outras redes sociais, vou compartilhar também, agradece todo mundo da Forte por mim aí, viu, Marcos? Com certeza, estão todos assistindo aqui, com certeza já ouviram também, mas a gente... Corações para todo mundo que mandou coraçãozinho para a gente, e eu vou estar junto com vocês, muito, muito, muito obrigada. Valeu, muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.